Neste vídeo vou mostrar como instalar a Google Play Store no seu Windows 10. Sim, é possível e este método que trago aqui hoje é um método definitivo e não é preciso qualquer emulador ou aplicação de terceiros para fazer isso. Com este método vai ter a Google Play Store no seu Windows 10 de forma nativa e a funcionar perfeitamente. Vou mostrar também como pode ainda configurar o subsistema Android de modo a ter um melhor desempenho. Então, se quer saber como, acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhum passo. Em primeiro lugar, quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Antes de avançarmos com a instalação do Google Play Store no nosso Windows 10, é necessário fazer algumas configurações no Windows para que possamos ter um melhor desempenho e para que tudo funcione corretamente. E o primeiro ponto é vocês verificarem se o sistema de virtualização está ativa na vossa BIOS. Basta acederem à vossa BIOS, procurarem por virtualização e ativarem. Isso é algo que eu não vou mostrar aqui porque as BIOS são diferentes. Mas para acederem à BIOS, geralmente é a tecla F2 ou ESC ou então a tecla DELETE, depende. Você pode pesquisar na internet qual é a tecla de acesso da sua BIOS, mediante o modelo da placa-mãe ou o modelo do seu notebook e procurarem por virtualização. Ativem esta opção, pois é bastante importante para o desempenho do subsistema Android com a Google Play Store. De seguida, vão aqui no menu iniciar, vão em definições, depois em atualizações e segurança e se houver alguma atualização disponível, instalem essa atualização. É o que está a acontecer aqui no meu caso. Tenho aqui uma atualização disponível, já está a transferir 5% automaticamente. Instalem qualquer atualização que seja necessária no vosso PC. Agora, outra coisa também que vocês têm que ativar no vosso Windows. Vem aqui na lupa, pesquisem por funcionalidades do Windows. Temos já aqui, vamos clicar e vai nos abrir esta caixa. É só aguardar que carrega essas opções e aqui vamos puxar mais abaixo e vamos procurar por essas duas opções aqui. Plataforma de máquina virtual, vamos ativá-la e plataforma de hipervisor do Windows, também vamos ativá-la. Depois é que vamos clicar em OK e ela vai então fazer o processo para podermos dar continuidade ao processo de instalação da Google Play Store. Certo pessoal, o Windows concluiu as alterações pretendidas, vamos então clicar em reiniciar agora. Muito bem, pensei reiniciado. Agora, vocês irão clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e irão ter diretamente esta página do GitHub. Aqui pessoal, vamos puxar mais abaixo e temos aqui então as versões do WSA, que é o subsistema Android. Como vocês podem ver, temos para as versões do Windows 11 e para a versão do Windows 10. Este procedimento que eu trago aqui hoje é específico para o Windows 10, porque para o Windows 11 existem algumas configurações que são diferentes. Então, isso eu vou trazer num outro vídeo. Por enquanto, isto que eu vou trazer hoje é para o Windows 10. Se vocês puxarem mais abaixo, têm aqui alguns requisitos que vocês podem ver do Windows 10 e também do Windows 11. Isto é compatível com a versão 22H2 ou superior e tem aqui algumas especificações para instalar o subsistema Android. Então, para avançarmos com o download da ferramenta, vamos aqui no Windows 10 e como vocês podem ver, temos duas opções. A versão estável e a release. Eu aconselho-vos a baixar aqui a versão estável. Então, clicamos no Windows 10, vai-nos abrir esta outra janela. Vamos puxar mais abaixo e agora temos essas duas opções. Temos o Android 13 com a versão Amazon removida e temos o Android 13 normal. Você terá que escolher um ou outro. Se não funcionar um, funcionará o outro, de certeza. Eu vou escolher aqui a primeira opção com a versão Amazon. Basta clicar, automaticamente irá fazer o download da ferramenta. Certo, pessoal? Download concluído. Agora, então, vamos aqui nesta pasta. De alertar que vocês terão que ter o 7-Zip ou o WinRAR instalado para conseguirem fazer a extração. Agora, vamos clicar com o botão direito do rato. Vamos aqui, vou extrair com o 7-Zip e vou extrair para uma pasta que assim fica sempre mais organizada. Vamos aguardar aqui a extração. Muito bem, pessoal. Concluído. Agora, uma coisa que eu vos aconselho, pessoal, é copiarem esta pasta aqui para um local onde não te atrapalhe. Porque você não pode apagar esta pasta enquanto estiver a utilizar o subsistema Android. Então, vamos copiar esta pasta. Eu vou colocá-la no disco C, que é um local onde geralmente nós não mexemos muito. Então, vamos colá-la aqui. Depois, temos aqui todas as pastas e os arquivos necessários para a Google Play Store funcionar no nosso Windows 10. E para fazermos a instalação, iremos procurar por este arquivo que chama-se Install. Vamos clicar com o botão direito do rato. E vamos em Run with PowerShell. Ou executar com o PowerShell. Certo? Ele aqui dá-nos esta mensagem e vamos clicar então na letra A, que é para aceitar tudo. E agora vai começar a instalação do WSA, ou seja, do subsistema Android. Aqui nós só temos que aguardar que o processo conclua para então depois termos acesso a Google Play Store e conseguirmos baixar qualquer aplicação necessária. Pessoal, aqui o sistema por vezes vai dar estas mensagens. E o que vos aconselho é não clicar em Continuar, simplesmente aguardar. Já temos aqui uma mensagem aqui em cima a dizer All Done, ou seja, está tudo concluído. Então aqui vamos clicar em qualquer tecla para finalizar. Vocês podem ver que já temos aqui estas janelas abertas do subsistema. Vamos aqui fechar e temos aqui 3 opções. Vamos clicar em Continuar num e vamos então aguardar que o subsistema carregue. As outras janelas que estejam abertas, não cliquem em Continuar, pessoal. Eu não sei porquê, mas isto é algum bug do sistema. Então, isso poderá fazer com que depois o sistema fique bloqueado. Então, não carreguem nessas páginas. Vamos aguardar que esta aqui termine e que inicie o nosso Google Play Store e depois iremos fechar as outras janelas que estão abertas em segundo plano. Muito bem, pessoal. Como vocês verificaram, já saiu a janela do subsistema. Agora, vamos aqui clicar com o botão direito nessas janelas que estão aqui abertas e vamos fechar todas. Certo? E assim o subsistema volta novamente a carregar para conseguirmos então avançar com o procedimento. Certo, pessoal? Vocês podem ver, já está aqui a abrir a Google Play Store. Agora, vamos clicar em Iniciar Sessão para entrarmos com uma conta da Google para termos acesso a qualquer aplicação ou jogo que queremos baixar. Então, vou colocar aqui a minha conta e já volto de seguida. Muito bem, pessoal. Agora, vamos clicar aqui em Aceitar os Termos e temos aqui então a Google Play Store prontinha a ser usada no nosso Windows 10. Como vocês podem ver, tem aqui a série de opções, os jogos. Vocês podem baixar. Também tem aplicações. Você pode baixar qualquer aplicação que queira, como se estivesse a utilizar um smartphone Android ou uma tablet Android. Tem aqui dentro do Windows 10 todas as aplicações que você quer baixar no Google Play Store. Se vier aqui em cima e pesquisarmos, por exemplo, uma aplicação, vamos aqui fazer um teste com o WhatsApp. Basta clicar em Instalar e vocês podem ver que já começou a instalação. Isto poderá demorar a primeira vez um bocadinho porque ele geralmente em segundo plano está a instalar outras aplicações. Mas já temos aqui já de 29% o WhatsApp aqui a instalar. Só para fazer um teste para vocês perceberem que podem instalar qualquer aplicação Android então no vosso Windows 10 de maneira simples com este subsistema Android para o Windows 10 que é o Android 13 neste caso. Enquanto a instalação é concluída, vou só vos mostrar aqui uma coisa também que depois vocês podem fazer. Vem aqui no menu iniciar em subsistema e vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem. Se porventura não quiser mais este subsistema Android no seu Windows você aqui pode vir e desativar esta opção que diz desativar o subsistema Windows para Android. Vem aqui e desativem esta opção que irá apagar aquela pasta que nós colocamos no disco local C. Isto se porventura já não quiser mais utilizar este subsistema. Depois tem aqui outras opções que pode utilizar. Por exemplo bloquear a instalação de aplicações maliciosas. Pode ligar ou pode desligar. Se viermos aqui em cima nas três barras temos outras opções como aplicações. Vai mostrar aqui as aplicações. Neste caso podemos ver que o WhatsApp já está aqui. E depois se viermos nos três pontos podemos configurar as definições da própria aplicação em si. e você vai fazer a configuração conforme quiser. Se voltarmos novamente aqui nas três barrinhas temos as definições avançadas. E aqui pode ativar também o modo programador. Aqui nesta opção de memória e desempenho também pode selecionar conforme quiser. Pode alterar a memória. Por exemplo pode colocar só 2 GB. Ou então se tiver um PC com mais capacidade pode colocar aqui 4 GB. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Por isso isto é algo que você tem que depois verificar. Também aqui em preferência de gráficos. Pode também ajustar da maneira que quiser. Escolher uma placa gráfica dedicada. Entre outras coisas. Pronto isto pode vos mostrar que ainda há aqui uma série de opções de configurações que vocês podem configurar de modo a ter um melhor desempenho com o subsistema Windows para Android. Então se eu fechar aqui esta janela podemos ver que já temos o WhatsApp instalado. Vamos clicar em abrir. E temos já o WhatsApp prontinho para configurar. Eu não vou configurar que isto não é necessário. É só para vos mostrar que é possível baixar qualquer aplicação através da Google Play Store para o Windows. Neste caso o Windows 10. Fiquem a acompanhar o canal que eu vou trazer para o Windows 11. Como vos disse existem algumas definições que são diferentes do Windows 10. Então é o ideal trazer um vídeo específico para o Windows 11. E é isso pessoal. Espero então ter ajudado. E se sim não se esqueça de deixar o like. Qualquer dúvida ou sugestão deixe aqui em baixo nos comentários. Se conseguiu instalar a primeira deixe aqui em baixo que é para as pessoas saberem. Também se teve algum problema e não conseguiu deixe também aqui em baixo nos comentários que eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Vou deixar estes vídeos aqui no encran que podem também ser úteis para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.